Vinícius Fernandes Galera, Vinícius Fernandes aqui, o noventista, para mais um vídeo de review de Max Steel, galera Coleção que marcou a minha infância de muitos noventistas É o canal noventista sendo noventista E pessoal, olha só, o boneco é puro, bem normal Mas vocês podem imaginar como ele vai ficar Olha aqui mais ou menos, bem rápido Eu tenho mais um, apesar de ser um boneco raríssimo em todo o mundo, muito raro, galera Como vocês podem ver, ele vem com muitos acessórios, então ele vai ficar bem legal, galera O que vem nele? Vem essa roupa básica de tecido sintético Ela abre aqui nas costas Ele é um boneco eletrônico, então ele tem compartimento de pilha aqui Tem um botãozinho de liga e desliga Vou deixar no desligado por enquanto, porque não está em uso Ele tem esse braço translúcido, eletrônico, cheio de coisa aí dentro Uma parte eletrônica aí dentro Aquele rosto de sempre, apesar de ser um boneco de 2000 A cabeça quase sempre vem com esse ano de 98 Porque é o mesmo molde tradicional Dos primeiros bonecos Roupinha simples Calça, né? Na verdade é tudo uma roupa só Não tem calça separada não, só uma roupa só Aí vem com Essa máscara De ninja Porque ele é o Max Steel Ninja Fighter É, lutador ninja esse Max Steel Tem a máscara de ninja Tem as caneleiras Tem a faixa de ninja Que ela, ao mesmo tempo que ela é uma faixa Ela é algo, meio que um cinto também, né? Tem aqui alguns shurikens Com suporte pra prender os três shurikens Cada shuriken tem um formato diferente Opa, aqui Par de calçados estilo tartarugas ninja Será que tem alguma referência, ninja? E ele ter esses dois dedinhos assim Pensei isso agora, agora mesmo Não tinha pensado antes não Aí tem esse colete aqui Que é pra gente poder prender as armas Aqui, ó, tem dois encaixas Quais armas se encaixam aqui? As duas maiores, ó Essa e a grandona E tem uma faquinha também Então, filhotinha Tem a adolescente e a adulta E tem um nuchaco, galera São todos esses acessórios Então, galera Antes de montar o boneco completamente Eu vou fazer o teste Pra vocês verem o que ele faz De eletrônico, né? Porque depois que a gente coloca o colete Tudo, aí pra tirar a pilha é complicado E boneco eletrônico, o bom É não manter com pilha dentro dele Pra não dar a zinabra e estragar Então a gente faz o teste E tira a pilha E depois eu vou colocar todos os acessórios Veja só o grande lance desse boneco Vocês estão vendo esse braço dele aqui Transparente, né? Então, aqui atrás Se colocam duas pilhas de palito E três baterias Olha só, nunca vi antes Boneco assim Ou é bateria ou é pilha Aqui é tudo Então, assim A gente liga aqui, ó Ligou, ó Já acende uma luzinha vermelha aqui, ó Tem que desligar E ligar de novo Pra gente ver a luz Que ela fica pouco tempo, ó E agora O grande lance não é esse É isso aqui, ó Vamos supor que ele dê um soco aqui Num inimigo, né? Eu sou o Max Steel Não, eu sou o Max Steel Ah, é? Você que é o Max Steel Então toma E faz até um barulhinho Bem baixinho, ó Caramba É um flash forte Por isso que ele precisa de tanta alimentação Agora vejam uma grande curiosidade Sobre esse boneco É Como assim, galera? Sem pilha? É uma coisa que eu descobri aqui fazendo os testes Se você Bota as pilhas Nele, né? Bateria e pilha Liga ele um pouquinho E aperta aqui Ele acumula tanta energia Nos circuitos internos Que você tira a pilha E você consegue dar mais um soco luminoso, ó Agora se você quiser dar mais um Ele não dá, ó É só um Muito louco É Toy Story, é isso? O boneco tá Fazendo coisa que sem pilha? Tá me lembrando o filme do Chuck Isso Mas não é só isso que ele faz, não Aqui eu peguei o outro dele Que eu tenho aqui, né? Passei as pilhas A bateria pra ele E olha Vou dar uma desligada Uma ligada, né? Acendeu a luz Olha só Ele faz som também Então galera Agora que ele já foi testado Posso montar Já tirei as pilhas E as baterias, né? Então aqui A gente coloca o colete Então agora vai Travar tudo, né? Se eu quisesse tirar Bateria e pilha Agora não dava, né? Então aqui Começo com o colete Aí depois já vou colocando O capuz Né? Eu tinha falado que é a máscara Mas isso aqui Que é o capuz, né? A máscara É isso aqui Isso aqui que é a máscara Então vamos lá E agora eu vou acelerar Os calçados dele Foram as coisas mais difíceis De colocar De tudo aqui Muito trabalhoso, galera Muito tempo pra conseguir Colocar tudo Nesse boneco, né? É muita coisa E agora pra fechar legal Eu coloco isso aqui, né? Aqui, ó A gente bota uma posição Pra ficar cruzado Com um visual maneiro, né? Pra quando a gente olhar assim Completão Raridade suprema Então galera Tá aí pra vocês Mais um review De um boneco raro Na coleção do Max Steel Raríssimo E dois aqui pra vocês Galera Se gostou Dá o like, comenta Compartilha Se inscreve no canal Visite a lojinha No Noventista Porque lá você vai encontrar Coisas Que você não encontra Em outro lugar E nesse estado De conservação Maravilhoso E funcionando, né? Beleza? Então valeu Desconto de 10% No Pix E no Mercado Shop Só falar comigo Tem o Instagram aí Na tela pra vocês Fui Entre no link Na descrição E aí você vai na parte Da pesquisa Marque sua mantinha E não vê que isso Tá E aí E pêcha que você Pelo que você quer Tchau, tchau.